E desde dois mil e dezessete o Brasil passa pelo maior surto de febre amarela de sua história recente. Em dois mil e dezenove até o momento foram confirmados oitenta e um casos com catorze óbitos, sendo um deles registrado no estado de Santa Catarina. Diante disso, várias medidas estão sendo tomadas pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul. Entre elas, será realizado um censo nas áreas rurais do estado. O objetivo é verificar a situação vacinal dos habitantes destas áreas, que sabidamente estão sob o maior risco da doença. Em Veranópolis, o censo vacinal rural será realizado na próxima semana nos sindicatos trabalhadores rurais. E a Estúdio TV esteve conversando na manhã da quinta-feira com a Andiara Luvison, coordenadora da Atenção Básica e ESFs. E contou um pouco sobre o censo rural dois mil e dezenove e também fez uma convocação para a população rural de Veranópolis. A Secretaria de Saúde convoca todos os moradores residentes no interior do município de Veranópolis a comparecerem à sede do sindicato rural no período de 15 a 19 de julho, ou seja, na semana que vem, durante o horário de expediente do sindicato, das 8 horas às 11h30, da 1h15 às 17h, para realizarem o censo vacinal rural. Nós estaremos com uma equipe técnica disponível no sindicato para atender essa população. Todos os moradores do interior, então, deverão pegar a sua carteirinha de vacinação, procurar a sua carteirinha de vacinação em casa e trazer ao sindicato. Na faixa etária, a partir dos nove meses de idade, aos 59 anos e 11 meses. Outro detalhe é que serão vacinados todas as pessoas que não apresentarem comprovante de vacinação. Então, por exemplo, eu lembro que eu fiz essa vacina lá em 2009, mas eu não tenho esse comprovante, essa pessoa será vacinada novamente, bem como os usuários que não receberam essa vacina. Então, lá no sindicato mesmo, nós teremos uma equipe que também estará aplicando a vacina no momento, então, de que a pessoa trará a carteirinha. A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um vírus transmitido pela picada dos mosquitos transmissores infectados, não tendo transmissão direta de pessoa a pessoa. A coordenadora Andiara destaca que, diferentemente da última campanha, a Secretaria da Saúde não irá percorrer o interior da cidade. Ela destaca que a população rural de Veranópolis deve se deslocar até os sindicatos trabalhadores rurais para receber a vacina e também maiores informações. Diferentemente de 2017, quando a equipe de saúde foi até o interior, até as comunidades fazer esse levantamento, neste ano, a nossa estratégia foi convidar, convocar, para que a população venha, então, até a sede do sindicato, com o intuito de facilitar essa contagem, esse censo, para que a população possa se organizar no melhor horário disponível. Nós reforçamos que, caso não seja possível, todos os membros da família virem até o sindicato. Um membro pode juntar todas as carteiras de vacinação, juntamente com um documento de identidade, e vir até o sindicato para nós avaliarmos. Direto do Posto de Saúde Central de Veranópolis, com imagens e reportagens de Nato Sangali, para Rádio Estúdio e Estúdio TV.